A TENDA DOS MILAGRE A própria matéria do filme Que é uma reflexão em cima disso Por isso que eu acho que cada filme que eu faço É uma manifestação diferente da maneira de filmar Talvez isso tenha sido herdado do jornalismo Cada filme que eu procuro fazer Há dentro dele, bem na essência Um desejo, uma curiosidade E o que eu diria jornalística De conhecer, investigar e transmitir Esse conhecimento Numa forma bastante Vamos dizer assim Bastante nova Bem ligada ao acontecimento Eu acho que por isso cada filme Tem uma forma Uma maneira de ser Por exemplo De Rio 40 Graus A Rio Zona Norte Que são os dois primeiros filmes Há uma Uma grande transformação Em todo o modo de filmar Rio 40 Graus É uma crônica ligeira Sobre a minha descoberta Da vida carioca Que pra mim Era fundamentalmente A favela Eu como paulista Chegado no Rio recentemente Descobri que existiam favelas Eu sabia que existiam Mas nunca tinha tido convívio Direto com aquela realidade Parcial do nosso povo Então foi aquela sensação de descoberta Que eu transmiti no filme Olha que paulista E o Rio Zona Norte Já é um filme Uma meditação Sobre a condição Do compositor de samba E no fundo Uma meditação Sobre o intelectual brasileiro Especialmente O homem do povo Que tem condições de criação E que não encontra Ou não encontrava na época Uma possibilidade De viver De acordo Ou viver Do que estava criando E criando com uma riqueza Exuberante É o sambista O homem da favela Sambista Popular Com o Rio Zona Norte Eu tentei Reproduzir Toda a experiência Do meu compadre Zequete Com quem eu convivi Muitos anos Mesmo fazendo O Rio 40 graus Então eu conheci Uma outra realidade Da vida popular Afinal apenas A aparência agressiva Da favela A relação entre Os moradores da favela E a cidade Turística do Rio de Janeiro Eu passei a conhecer também Essa vida fortíssima A vida cultural Que existe No nosso povo E o que uma das maiores expressões É realmente o sambista Você já trabalhou com roteiros Retirados de livros E peças de teatro Como é o caso De Vidas Secas É o Justiceiro Fame de Amor Boca de Ouro Tenda dos Milagres E na maior parte das vezes Com roteiros preparados Por você mesmo Quais as diferenças Entre um roteiro original E um roteiro adaptado De obra literária Eu acho que é o mesmo O que determina a escolha Eu escrevo uma história Ou tomo uma história já escrita Já pronta De um livro De uma festa de teatro É realmente o assunto Que está me provocando Naquele momento Eu acho que contando um pouco A história de Vidas Secas Eu posso exemplificar Todo esse método de trabalho Porque o que aconteceu No tempo de Vidas Secas É que eu fui filmar no Nordeste Fazer documentários Foi no fim dos anos 50 58, 59 58 precisamente Eu e Helio Silva O fotógrafo Fomos contratados Pelo Isaac Rosenberg Para filmar No Vale de São Francisco Aquela região Pernambuco Entre Pernambuco e Bahia Onde tinha havido Uma grande seca Uma grande estiagem E nesse contato Com a vida do sertão E num momento crítico Da vida do sertão É claro que eu Como cineasta Tive uma ideia De fazer um filme E tentei escrever Vários roteiros Mas devido a minha formação Na universidade No colégio Tinha o conhecimento Da obra Dos escritores nordestinos E me lembrava sempre Do Graciliano Ramos Tudo que eu escrevia Ficava parecido Com o Graciliano Então, a gente Tive a ideia Por que não Fazer logo O Graciliano Ramos Porque E ele Com a sabedoria O conhecimento O homem do sertão mesmo Soube sintetizar Aquela vida E quem não se modificou Acredito que não tenha Se modificado até hoje Foi por isso que eu parti Fazer uma adaptação De um livro Do Do Vida Seca Precisamente Na realidade O que me impede A fazer um filme É Esse movimento De jornalista mesmo A questão agrária Brasileira A seca Então Se eu tenho Já pronto Uma obra Respeitável Que foi o caso Do Vida Seca Sobre a questão Nordestina A questão agrária O sertanejo Por que então Tentar Escrever uma coisa Que será Sempre inferior Ao que Graciliano Já tinha escrito Já tinha sido provado Você tem dito Várias vezes Você já afirmou Várias vezes Que pretende fazer Um cinema popular O que você entende Por cinema popular E o que determina Essa sua preocupação A tentativa De um cinema popular Não é só minha Tem sido feita Através dos tempos Mesmo porque Cinema Sem essa relação Com o público Ele não tem Condições de sobrevivência Uma atividade Que envolve Um custo muito grande E precisa manter Essa relação Dinâmica E econômica Com o mercado Que eles foi Mas há também Uma afirmação Mais importante Que deve ser feita E a tentativa E o trabalho Que deve ser feita É o de Nesse caminho Procurar Primeiro A colocação Do cinema A serviço Dos interesses Populares Quando estou dizendo Interesse popular É um cinema Que esteja Acompanhando As reivindicações Mais Mais fortes Mais Fundamentais Do nosso povo Isso Pode até Ser Levar O cinema Popular A uma posição Não comercial Por isso que é importante Fazer essa distinção Entre cinema popular Não é necessariamente Um cinema comercial Na realidade É um caminho Muito difícil De ser seguido Porque está entre Aquele cinema Que tem Todos os apelos De um público Já Educado Num certo sentido Diante do espetáculo Cinematográfico E Um cinema Que respeite Esses interesses Que são A base Que estão Também Naquele público A terceira Colocação É de que O cinema Popular Para conseguir A sua Sua verdadeira Expressão Ele deve Partir Da visão Que consideramos Seja A do nosso povo E essa visão É uma permanente Investigação Nós não podemos Nos colocar Como a consciência Do povo Ou o inconsciente Coletivo Essa Essa investigação Ela Permanece Viva Através de todos Os nossos trabalhos Ela não terminará Nunca na realidade Mas Cada filme Ou cada livro Ou cada peça De teatro Que busque Que esteja buscando O mesmo caminho É Nós encontram Em cada Em cada momento Uma nova faceta Dessa 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 visão Cultural Do nosso povo É claro Que o primeiro passo É o de incorporar Na nossa linguagem E na nossa visão De mundo As principais As coisas mais conhecidas Que encontramos Na vida do nosso povo Que ele rejeitar Toda e qualquer Atitude De subestimação Por exemplo Pela visão religiosa Do nosso povo Pelo comportamento Social do nosso povo Que ele rejeitar Nos limparmos De todos Esse tipo De preconceitos Que normalmente Nós Adquirimos Qual é o seu método De trabalho Nelson? Eu Método de trabalho Provavelmente Talvez eu esteja encontrando Agora Mas Ele deve existir Na atual América Toda vez Que eu me relaciono Com o trabalho Há uma certa Uma certa semelhança Eu acho que o meu primeiro Meu primeiro momento No meu trabalho É o A partir do momento Que eu escolho O que eu quero fazer É o de encontrar Um grupo de amigos Que constituirá A minha equipe E o elenco Eu sempre trabalho Com pessoas muito ligadas A mim E com as quais eu tenho A melhor relação De amizade De companheirismo Com as pessoas Discuto muito O que eu quero fazer Tenho plena liberdade De discussão De opinião E muitas vezes Eu vou construindo A minha história Ou o meu roteiro Me baseando Nessas Nessas contribuições Da minha equipe E dos meus atores E esse trabalho Não termina Ele não se completa nunca O inventar Está sempre junto Da filmagem Mesmo até O momento da dublagem Ainda Há sempre uma oportunidade De Interferir O próprio trabalho Eu não sei se Por preguiça Eu não gosto De escrever Um roteiro completo E dizer Eu vou filmar Isso Porque na medida Que eu escrevo Uma história Que é um roteiro Eu acho que Já se esgotou O próprio assunto Eu sinto Muita necessidade De deixar Sempre em aberto Não é A maneira De fazer o filme A própria linguagem A interferência De novas informações É verdade Que para filmar Na tenda dos milagres Você pediu licença Aos santos Também Porque é uma atitude Vamos dizer assim É humana Eu procuro filmar Dentro do que me é permitido Filmar Eu não vou Agredir o ritual Nem o pensamento religioso Nem o pensamento religioso Daquele grupo Se ele existe Há muito tempo É porque ele tem Uma razão de existir E eu procuro respeitar Embora não pertence Aquele grupo religioso Embora não conheça Todos os rituais Eu tenho um conhecimento Superficial Como qualquer um de nós Como qualquer Pessoa que tenha O mínimo de curiosidade Que se aproxime Daquela religião E por isso Eu que tenho que obedecer Os preceitos Quais foram Os cineastas Que influíram Quais foram os cineastas Que influíram Na sua formação Em primeiro lugar No neorrealismo A grande figura De Rossellini Quando chegou A Rossellini Quando tomamos Conhecimento A Rossellini Ele nos deu Uma grande abertura Para a maneira De fazer cinema Num país como o nosso Foi de onde começou Inclusive a própria frase De uma câmera na mão De uma ideia na cabeça E o neorrealismo Como um todo Uma grande influência Na própria produção Na maneira De fazer praticamente O cinema No Brasil É claro que antes Com toda Toda frequência Cineclubes E cinematecas Eu também Tomei conhecimento Da grande O grande momento Do cinema francês Foi o realismo Dos anos 30 Renoir René Clare E Mas a partir Da própria existência Do cinema brasileiro Quando O cinema novo O cinema brasileiro Adquiriu Uma linguagem Quer dizer Conquistou A sua própria linguagem Eu acho que O cordão Imbilical Foi definitivamente Cortado Eu acho que Não somente Eu como Todo diretor brasileiro Hoje Tem sempre uma referência A primeira referência Não é mais Com um grande Autor Do cinema internacional Mas sim Com um autor brasileiro Que está próximo dele E está Se relacionando Com a Com a mesma Realidade Se for o caso De você falar Como era gostoso Do meu francês Do quem é Beto Só para ter a audição Se lhe Se lhe pedissem Que apontasse O seu filme preferido Haveria algum? Eu diria O Paisá E você ali Queria tantos Mas o que mais Me impressionou Realmente Foi o Paisá E da sua Filmografia Nelson Qual De todos Os seus filmes Existe um preferido? Eu gosto De todos Cada um Por uma razão Evidentemente Talvez Vida Seca Seja o mais Conhecido O mais Divulgado O mais querido Mas eu gosto Muito De Por exemplo Menos conhecido Que é quem é Beto É uma experiência De antecipação científica Dentro de um contexto Como o brasileiro Gosto muito Como era gostoso O meu francês Que é uma Para mim Foi uma realização Com muita alegria Muito Em virtude da produção Exigir Exigir Condições de trabalho Até então Não desenvolvida Como ela gostou Do meu francês Precisava Para fazer um filme Eu tinha que Reconstituir Uma Taba Dos índios Tupi No século Dezesseis Então Só esse tipo De trabalho Foi motivo De muita Satisfação Pessoal Eu gosto muito Do Amuleto Que é um filme Muito solto Muito Muito ligado A seus acontecimentos A própria linguagem Dele É Bastante livre E é uma diferença Enorme Entre Amuleto E Vida Seca Do ponto de vista De narração E Vida Seca Ele obedece A uma narrativa Clássica Não é que não é mais É um filme Muito Muito obediente Às normas Enquanto que O Amuleto Parece Que eu disse uma vez Parece meu primeiro filme Que eu estivesse fazendo Pela primeira vez Uma longa-metragem Outros filmes Outros filmes Como Mandacaru Que nasceu De uma Improvisação Que naquele ano Eu estava tentando Fazer Vidas Secas De Juazeiro Da Bahia Quando houve Uma grande chuva E inundou A sessão O meu cenário De seco Passou a verde Ia durar muito tempo Muito verde E muita água Não podia realizar Então Vidas Secas E me propus A fazer um filme De improviso Que foi Mandacaru Vermelho A última pergunta Nelson A última pergunta Qual a emoção Que você recolhe No cinema A emoção De Estabelecer Uma Comunicação Com Em primeiro lugar Com o público É o anônimo Mas é É uma relação Muito Sentida Eu estou contando Uma história nova Estou Me referindo A uma questão Que deve ser conhecida E discutida E quando Essa questão Mesmo O filme provoca A discussão Da questão E a partir do momento Que a discussão Em torno Surge Mesmo o filme Em si mesmo Não tenha sido Bem realizado Não tenha colocado A questão Com certa clareza Ou profundidade A satisfação É a mesma Que deve ser conhecida Que deve ser conhecida Que deve ser conhecida Que deve ser conhecida E a partir do momento Que deve ser conhecida E a partir do momento Que deve ser conhecida Que deve ser conhecida E a partir do momento Que deve ser conhecida E a partir do momento Que deve ser conhecida Como é que nasceu a sua relação com o cinema, Nelson? Bom, isso foi depois da guerra Quando eu estava na escola de direito Em São Paulo E quando o cinema começou A participar da nossa vida cultural Dentro da academia Através de cineclubes Evidentemente Eu tomei o primeiro contato com o cinema E foi uma época muito rica Porque estava aparecendo O neorrealismo italiano Como ponta de lança No cinema internacional Mas através do cineclubes Que nós conseguimos Eu estou falando nós Porque éramos um grupo muito grande De jovens estudantes Que começaram a ver no cinema Uma possibilidade de carreira Carreira profissional também Não era apenas uma atividade amadorística Também nós prevíamos no cinema Uma possibilidade de uma profissão E foi através do cineclubes Que nós começamos a discutir Não só o cinema em geral Mas a própria realidade do cinema brasileiro Até então conhecido Foi uma época, como eu disse Muito rica Porque os cineclubes proliferavam E também Alberto Cavalcani Chegava ao Brasil E foi diretamente para São Paulo Para, através de uma série De conferências Colocar a realidade E a atualidade do cinema Que ele também conhecia E também coincidiu com a época Da formação da empresa Veracruz Que foi a primeira tentativa De um grande cinema industrial Em São Paulo Enfim O nosso grupo Era um grupo que tinha Não somente esse desejo De fazer cinema Mas também Uma posição Diante da realidade Do cinema brasileiro E por um certo tempo Nós nos opusemos Através de uma revista Que nós tínhamos Nós nos opusemos A Usar assim A linha de produção Da Veracruz Que nós considerávamos Uma Uma empresa Que procurava imitar A grande indústria americana Sem ter Um contexto Semelhante Foi uma época Muito mais De debate De De atuação Vamos dizer Cultural-política Do que de realização Mas eu pessoalmente Meu primeiro Meu primeiro contato Com o cinema Diretamente Foi um documentário Que eu fiz Em 16 milímetros Sobre A situação Do jovem Em São Paulo Que eu jovem Em todos os seus aspectos Desde o estudante Até o camponês Foi a minha primeira Experiência em cinema E Era um filme De 40 minutos Onde eu realmente Aprendi Eu aprendi O que eu estava fazendo E eu acho que Foi esse o quadro E essa Minha primeira experiência É isso É isso E isso